Foi com muita alegria que recebi o convite do presidente Marcelo Rebelo de Sousa para realizar esta visita de Estado a Portugal, coincidindo com as celebrações de 25 de abril. Nos últimos dias, tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa, sentimento que, acredito, é compartilhado por todos os brasileiros que visitam Portugal e todos os portugueses que visitam o Brasil. Aplausos 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 Peço, Sr. Presidente, peço, os Srs. Deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade a cortesia à educação que é exigida a qualquer representante do clave português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no novo Portugal! O 25 de abril...